crescer cada vez mais por agora eu vou convidar o Mr. Batex para mais uma vez deixar a sua musicalidade aqui Mr. Batex que é o músico unido do distrito de Villanculo atenção Villanculo que está sendo muito bem representado aqui por este jovem que não deixa de lado os seus créditos musicais convosco Mr. Batex Música 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 Isto está muito animado o caro amigo aí no Facebook aí na página da Led Life e não só com quem tem partilhado desde o início da nossa live deixa de dizer que devia ter a oportunidade única na vida de poder estar aqui para sentir esta energia mas nós queremos é acreditar que está chegar até onde encontra-se neste momento com familiares e amigos para melhor desfrutar deste conteúdo preparado especialmente para si neste momento eu convido a banda a tomar um copo